O maior efeito do TT, até hoje, foi o segundo encontro do TT, que aconteceu em agosto de 2018. Só que a gente não tem filmagem dele, então ele estava presente só em pedaços de filmagens, resquícios e algumas fotos. O que a gente está tentando fazer com esse documentário é juntar tudo para conseguir trazer um pouco dessa ideia, dessa atmosfera mágica que foi o segundo encontro do TT. Então eu acredito que esse documentário vai deixar muita gente com água na boca. Bom, em 2016, quando o TT fez o primeiro encontro, eu ainda nem era da equipe. O encontro foi um pouco menor, e aí em 2018, a gente já tinha 30 mil inscritos e achou que era o momento de dar um passo maior ali, fazer um negócio mais bem estruturado, mais parrudo. Aí a gente começou a procurar lugar para fazer o encontro, pesquisa daqui, liga ali, visita um, visita outro, quando a minha esposa lembrou de um lugar que a gente já conhecia, já frequentava, e que ia ser perfeito. O Alê achou um lugar super legal, perfeito, na verdade. Imagina um castelinho no meio da cidade. Então você chegava lá, ele era todinho de pedra, lindo, numa esquina, sabe, com aquelas com aquelas muradas de castelo mesmo. Dentro tinha uma armadura inteira de pé que recebia as pessoas, umas bandeiras, candelabro. O lustre do teto era tudo de ferro, preso por correntes. Realmente temático mesmo, uma delícia. O cardápio era absurdo. É o Paradiso Baricutina. Olha, tudo impecável. E aí já tinha toda aquela atmosfera que já era legal, mas o melhor é que, além disso, ele era do lado do metrô. Então, super acesso, super fácil de chegar. Com dois anos e meio de canal, eu ainda nem conhecia o César pessoalmente. E aí a gente conseguiu fazer convergir para o mesmo dia os dois eventos. E aí eu decidi ir para São Paulo para a gente fazer tudo de uma vez só. Na parte da manhã, a gente ministrou uma aula na Fefe Leste, que é a Faculdade de Letras da USP, e à noite foi o encontro do TT. E aí, finalmente, o Hobbit e o Dunadan se encontraram. Além disso, eu encontrei o Mestre Ronald Quirmsi, o Ale, o nosso Xandinho de Eregion, e a maior parte da nossa equipe, que ficou conhecida como a Fellowship do TT. Foi um dia para ficar na história de cada um. Apesar de não termos o evento inteiro gravado em vídeo, teve dois videozinhos caseiros que sobreviveram ainda. Pessoas que comentam, que são padrinhos... Assim, eu não tenho como traduzir, e olha que eu sou um homem que domina palavras, mas eu não tenho como traduzir a alegria de ver essas mesas apinhadas, gente de pé. É uma felicidade imensa. Quando a gente começou, há dois anos e meio atrás, com meia dúzia de vídeos, gravado torto, com medo do que podia acontecer, e chegar nisso aqui hoje é uma alegria tremenda. Contar com a presença de Ronald Quirmsi, o Reinaldo José Lopes, que está chegando aí, o Samuel, que é da HarperCollins. Então, eu agradeço todo mundo. A galera do Fundão aqui... A galera do Fundão é sempre a zoeira. Tomem cuidado com esse povo aqui do fundo. A gente tem gente aqui de Fortaleza, Tocantins, Bahia... Tem, olha, tem mais alguém de outro estado aí? Tem Rio de Janeiro, Pará, Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Maranhão... Gente, é demais! Eu só posso agradecer. Muito obrigado pelo carinho, divirtam-se. Sabe, tem artista aqui que fez uma parte dos brindes, dos presentes que a gente vai sortear. Isso aqui é 100% doado. Então, por favor, socializem, divirtam-se, bebam bastante, e se quiser dançar em cima da mesa, tá liberado. Obrigado! Boa noite a todos! Eu, assim como alguns, eu vim do Reino do Norte, o Reino de Água, especialmente para conhecer todos vocês, e eu espero que vocês venham tirar foto com a gente, marcar a hashtag Tocantoc, eu espalho a fantasia, porque a gente está aqui para isso, para unir os fãs de Tocantins, o pessoal da Tocantins do Rio de Janeiro, tem o pessoal, como o César falou, tem de Brasília, cadê a moça de Brasília? Está ali! Tem o pessoal, o Davi veio de... Jundiaí! Jundiaí! Cadê o Stéfano? Também veio de Norte. Está ali, no fundão, cuidado ali com o Stéfano. Então, pessoal, a gente está aqui para isso, Ronald Krims, a presença ilustre aqui, depois vai ter o Reinaldo também, vocês podem conversar com ele, se ele está com o dedo machucado, não exigem muitos autógrafos do Ronald aqui, entendeu? E é isso, pessoal, a gente quer conversar com vocês, a gente quer conhecer vocês, alguns rostos a gente conhece só de Facebook, de Dragão Verde, mas a gente quer ter o contato com todos vocês. Quando a gente começou o canal, isso nunca foi imaginado, a gente pensou que a gente ia ficar restrito ao YouTube, algumas pessoas assistindo, comentando. Eu falei para o César, César, eu tenho uma meta de fazer 10 mil inscritos no canal. Nós alcançamos os 5 mil, dobramos a meta, alcançamos os 10 mil inscritos, Há exatamente um ano nós fizemos 10 mil inscritos, hoje nós estamos completando 29 mil inscritos. Quer dizer, nós triplicamos... E vocês sabem que esse é um nicho muito restrito, é Tolkien, não é como Harry Potter que tem filme, agora está saindo Animais Fantásticos e tudo. Tolkien é uma coisa assim, que teve filme, teve uma trilogia, acabou, ficou 10 anos sem nada. Entendeu? Então quem está aqui é porque realmente gosta, a gente quer se aprofundar em Tolkien, nós temos pessoas altamente gabaritadas aqui, no nosso meio, então vamos aproveitar, o pessoal da Tolkien quer confraternizar também com todo mundo. Obrigado a todos e até a próxima, um abraço. Pense que nem conhecíamos São Paulo ainda, nem nunca tivemos razão alguma para ter ido lá antes. E assim do nada, passagem comprada e hospedagem reservada. Éramos loucos lá atrás, na verdade eu ainda acho que somos. Eu despenquei do Rio Grande do Sul direto para São Paulo, assim como outros membros da nossa Fellowship. Saíram do Espírito Santo, Minas Gerais, Ceará, tudo foi uma grande aventura na Grande Minas Sheriff. Pegamos o metrô errado, muita, MUITA piada interna, mas também muita amizade. Além disso, tivemos participantes de outros estados, do interior da própria São Paulo. Se me perguntassem, eu diria que é algo incrível pensar em como Tolkien e suas obras são capazes de unir as pessoas. É algo simplesmente mágico. E ainda chegamos atrasados na aula do Sérgio. Pegamos o metrô errado. Na verdade, eu peguei o metrô certo. Os outros que não quiseram confiar em mim, mas... Enfim. E o Sérgio ainda fez questão de mencionar isso. De parar a aula para dar sermão na gente. Vergonha. O evento foi sensacional. Nós contamos com a presença de grandes nomes do meio tolkieniano. Por exemplo, Samuel Cotto, o editor das obras de Tolkien no Brasil, pela HarperCollins Brasil. Do Reinaldo José Lopes. E outros nomes. Por exemplo, o Eric da Toca Rio de Janeiro também estava conosco. Nós fizemos um pequeno debate sobre os nossos contatos com o Tolkien. O público estava muito animado. Nós tivemos uma linda mesa cheia de prêmios para sorteios. Todos eles doados por artesãos e por grupos tolkienianos. E aí logo já havia três ganhadores com os seus prêmios em mãos. Foi uma noite barulhenta, mas fantástica. Participar do segundo encontro do TT para mim foi algo extremamente especial. Porque eu nunca tinha participado de nenhum tipo de evento de esporte. E sair daqui de Brasília, ir para São Paulo. Conhecer tanta gente legal que eu já acompanhava pelas redes sociais. Participar daquele momento onde estava todo mundo muito empolgado. Porque sabíamos que viria uma nova tradução. E que viria coisa nova, inclusive. E aí eu me lembro que durante o evento, quando o Ronald falou em qual passo ele estava na tradução dos seus anéis, todo mundo vibrou e todo mundo ficou extremamente empolgado. Porque aquilo de fato estava acontecendo. E sabíamos que em breve, não tínhamos ideia de quando, teríamos os nossos exemplares nas mãos. E saber que tanta coisa legal aconteceu depois disso. Não só aqui em Brasília, que mudou o cenário tolkieniano de Brasília. Mas saber que isso aconteceu em vários estados. E que hoje, na verdade, nós temos um grande encontro que não se limitou a São Paulo. Isso é incrível de saber. E eu fico extremamente feliz de ter participado. Então, participar do segundo encontro do Tokyo Tokyo foi muito interessante para a gente. Aqui do Rio, para nós, foi como uma grande festa muito esperada. Porque nós aproveitamos o fim de semana, que era fim de semana de Bienal. Tinha Fantasma da Ópera em cartaz. E nós fomos para São Paulo com o intento, não só de aproveitar a cidade. Mas também de conhecer, finalmente, o pessoal do Tokyo Tokyo. Que nós, de tanto assistir e tudo mais, já nos sentimos praticamente íntimos assim. E foi uma experiência fantástica. Porque, obviamente, nós já sabíamos que o Tokyo Tokyo tinha uma expressão interessante e forte na divulgação do Tokyo no Brasil. E encontrá-los pela primeira vez seria interessante. Mas foi um momento de intercâmbio com o Brasil todo. Uma coisa que nós não esperávamos, de fato. Encontrar o Mestre Ronald, né? O Ronald Keynes pela primeira vez na minha vida. Foi, assim, uma surpresa das boas. E, além disso, né? Poder conversar com pessoas do Brasil inteiro mostrou que a vocação do Tokyo Tokyo já estava formada ali. De potência mesmo, né? Essa voz para, né? Espalhar fantasia. Espalhar a palavra do professor Tolkien para todos os cantos desse país. Diria que foi um momento de que nós temos certeza de que o Tolkien Talk, né? Era esse gigante que hoje todo mundo, obviamente, já reconhece. Eu nem tinha estreado no TT ainda. O TT Kids já estava sendo gravado, preparado. Mas os vídeos de contação de história do Hobbit só iam para hora em outubro. Um mês das crianças, claro. Mas tudo bem. Lá estava eu. No meio da fellowship maravilhosa do TT. Sério. O povo muito gente boa. E foi muito louco porque a minha melhor amiga, inclusive a minha amiga que abriu as portas para o Hobbit Tolkien, que hoje mora na Califórnia, na época do evento estava aqui no Brasil. Falei para ela, vamos comigo. E ela foi comigo. E foi ela que ganhou, em um dos vários sorteios que rolou, ela ganhou uma estátua do Mago Saruman de edição limitada. Sério. Perfeita aquela estátua. Todo mundo queria e ela ganhou. E foram quatro sorteios com três ganhadores em cada um deles. E teve sorteio de hidromel de vários sabores. De action figures, de livro, de mapa em madeira, mapa em couro e vários outros produtos. Todos artesanais, lindos, bem assim, feitos à mão, sabe? Maravilhosos. Nem todos os nossos amigos conseguiram viajar para São Paulo para nos encontrar. Mas uma solução bacana que a gente arranjou foi imprimir fotos para a gente sentir ali, e ter um gostinho de como se eles estivessem perto de nós, né? Então, com um final de semana muito mágico. Começou lá com a Bienal do Livro. Teve depois a palestra na USP que o Sérgio e o César deram. E finalizou de forma brilhante com o nosso encontro, né? Que foi aquele ambiente super bacana. Onde a gente pôde conhecer as pessoas, ter um papo legal, tomar uma bebida boa ali. Ou seja, perfeitamente hobbitesco de deixar até Bilbo Bolseiro com inveja. O ambiente estava sensacional. Lembrava muito a festa de aniversário do Bilbo, sabe? Do filme dos Senhores Anéis. Logo na entrada tinha uma faixa escrita My Govanning Tolkien Talkers, que já recebia bem todo mundo que chegava no evento. Também tinha um painel com o fundo dos portões de Moria, que o pessoal podia tirar foto. Foram mais de 100 pessoas, assim, né? E todo mundo recebeu marcadores exclusivos do TT e duas artes de um artista chamado Zhang Wu, um artista chinês que faz muito sucesso dos fãs de Tolkien. Puxa, música boa, comida excelente, pessoal batendo papo, todo mundo nas suas mesas, mas um levantava e ia conhecer gente nova, trocar experiência. Foram momentos, assim, memoráveis, né? A gente só recuperou dois vídeos que foram gravados lá. E um deles eu gravei o discurso do Ale, que foi épico quando a gente brindou no final. O pessoal vai passar um pouco aí pra vocês verem como é que é. Bora! 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 Primeiro nome da classe que tá no mundo que eu tô muito impressionado por vocês, pelo trabalho de vocês, que eu faço de vocês terem visibilizado. Sabe? Eu nunca imaginei que ia acontecer um negócio desse na minha vida onde eu ia fazer amigos, tá, de verdade, por causa de um trabalho voluntário que a gente faz em cima de pouco. Cara, isso é maravilhoso. Esse é o primeiro agradecimento para vocês. O segundo agradecimento é para o Cezinho e para o Sérgio de começar essa aula. Se não fosse isso, a gente não ia ter essa amizade. A gente não ia estar aqui agora. Gente, muito obrigado. Olhem, quando tudo isto aconteceu, eu tinha gravado o meu primeiro vídeo há apenas um mês. Eu era a mais nova do grupo e basicamente hoje sou a dona do canal. Edita, por favor, o final dessa última frase, sim, porque, como sabes, sou uma das principais apresentadoras aqui do canal hoje em dia. Por isso, espero que no próximo encontro do TT, no terceiro encontro do TT, eu possa estar presente, pois só assim esse encontro será melhor do que este aqui. É como um legítimo conto de fada. É por quem assiste. É a jornada pela jornada. É por quem não desistiu de caminhar conosco. É o amor que temos pela obra. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do Tolkien Talk e de termos realizado tanto com o canal até aqui. E ainda é só o começo.